Estamos aqui na cidade de Dona Inês, na Paraíba. Essa rua aqui é que vai para o cemitério. Ali é a pousada da cidade de Dona Inês. Vamos fazer um vídeo aqui. Vamos entrar aqui para ver como é que está. Essa aqui é a fábrica de costura da cidade de Dona Inês. Essa rua aqui vai sair do cajueiro. Tem bastante casas aqui. O pessoal loteamento aqui. E antes era só mato. Tá bom, tem bastante casas. Já está bastante avançadas as casas. Aqui tem outra rua. E aqui sai um abençoado cajueiro da cidade de Dona Inês. Vamos dar uma olhada aqui no cajueiro para ver como é que está. Eita, o cajueiro. Bastante água ainda. Esse é o cajueiro da cidade de Dona Inês. O ano passado ele encheu, mas por falta d'água da cidade aí, o pessoal pega bastante água aqui para gasto, para os animais. E assim por diante. É o famoso cajueiro da cidade. Esse ano, aliás, no ano passado, de 2020, ele chegou aí nessa cinta. Nessa cinta de marca d'água. Então é só, pessoal, esperar que esse ano de 2021, chuva para esse reservatório aqui de água, pegue bastante água para a população daqui da cidade de Dona Inês. Vou ficando por aqui. E até breve.